O câncer de próstata, ele geralmente não manifesta nenhum sintoma. O homem deve procurar o urologista, a avaliação periódica de saúde, a partir de 40 anos, mas principalmente a partir de 50 anos. A gente lembra sintomas importantes, sangramento na urina, acordar à noite várias vezes para urinar, urinar muitas vezes ao dia, a dificuldade para urinar, a sensação de um resíduo depois que termina de fazer o xixi. Todos esses são sintomas importantes de alerta em relação à próstata. E a próstata adoece de outros problemas em geral e esses sintomas são de hiperplasia benívida. No entanto, o câncer de próstata manifesta nas suas fases iniciais, que é o que a gente quer diagnosticar, principalmente sem sintomas. Por isso que o exame rotineiro a partir de 50 anos, ele é importante.